E a gente estava falando dessa mudança de comportamento de mercado e de casas e tal, e eu acho que é meio que geral, né? Vocês acreditam que isso, de alguma forma, acabou impactando negativamente para o mercado do show? Você fala, essa queda, você fala? Essa mudança de comportamento, porque assim, nem todos os locais de 100, 200, 300 pessoas podem contratar hoje, por exemplo, Maria de Matheus. Exatamente. Embora gostasse, embora quisesse, mas não consegue. Cara, eu acho assim que para as duplas emergentes que a gente chama ali, né? A galera que está... Intermediário. Intermediário, afetou, sim, sabe? Às vezes a gente quer entrar numa cidade que não tem esse... Que tem esse porte só pequenininho, como eu estava comentando, de Maringá, e a gente está aguardando essa oportunidade, então isso afeta um pouco, né? É como se você tivesse um palco de 8 ou 80, né? É isso, eu sinto isso. Ou um público de 8 ou 80, né? Isso foi um pouco negativo, sim, para nós, sim. Sendo que no meio termo ali dá para você fazer muita coisa. É, vocês vejam que assim, em Curitiba hoje, nessa vinda de vocês para cá, está sendo até algo relativamente excepcional, porque assim, vocês vão fazer show em duas casas que... Capacidade de mil pessoas, aproximadamente. Muito bacana, cara. O que não é comum para artistas que não estão muito bem estourados, digamos assim, né? Porque é isso que você falou, ou é 8 ou é 80, ou é artista de mil, dois mil, três mil. O que é bacana das capitais é isso. Proporciona isso. Ainda tem locais assim, né? Das capitais que são lugares pequenos, mas que comportam mil pessoas, já é bem bacana. A Londrina não tem mais isso, né? Mas é um risco também, né? Porque se você erra, você coloca o artista lá numa condição ruim e fica chato. Mas quando o artista é bom, que é o caso de vocês, a gente tem certeza que é sucesso. Não, mas assim, a gente leva muito com a gente, né, Matheus? Que não importa quantas pessoas, a gente tem que dar o melhor, né? Tem que dar o melhor, sim. Então é fazer todo show, é animar, é animar aquela pessoa que está na nossa frente, tem que cantar para ela. É tudo, né? Mas se a gente pegar só os músicos e cantor de Curitiba que gostam de vocês aqui, já lota as casas. Ô, Lucas! Já sobe a gente. Obrigado, Marcio. Que sobe. Imagina, imagina.